O cantor Netinho que estava na UTI de um hospital aqui em São Paulo, ele foi transferido para uma unidade semi-intensiva, olha que bom! Você vai conferir agora no Diário das Celebridades, veja só! Sétimo lugar! A atriz Nanda Costa está em alta! Depois de estampar a capa da revista Corpo a Corpo, a beldade será clicada como veio ao mundo para uma revista masculina. Segundo o colunista Léo Dias, a famosa vai embolsar 3 milhões de reais para tirar a roupa na edição especial de aniversário da publicação. Parece que esta é uma das maiores negociações da história da revista brasileira que chega às bancas em agosto. O ensaio será feito no mês que vem em uma ilha, em Cuba, e a atriz estaria se recuperando de uma cirurgia, já que Nanda teria exigido colocar silicone antes de fazer as fotos. Terceiro lugar! Bruna de Túlio já é mamãe! O filho da atriz com o empresário Pedro Pacheco nasceu na tarde de ontem, no Rio de Janeiro. O menino recebeu o nome de Vicente. Ele nasceu pesando quase 3 quilos e medindo 50 centímetros. Mãe e filho passam bem e devem ter alta em breve. Bruna, que está de férias da TV desde o final da novela Máscaras, da Rede Record, se casou há dois anos. Em 2011, ela já queria engravidar, mas não rolou. Foi aí que ela entrou para o elenco da trama e desencanou um pouco da maternidade. Em recente entrevista, ela disse que, depois que relaxou, engravidou. Quinto lugar! Segundo reportagem do Jornal Extra, a cantora Anitta está mesmo bombando com o Show das Poderosas. E, junto com o sucesso, a Morena teve seu passe valorizado. Ela, que há pouco tempo fazia pequenas apresentações em boates e clubes, estaria cobrando cerca de 60 mil reais por show. Nascida em Honório Gurgel, subúrbio do Rio de Janeiro, Anitta foi descoberta há três anos por um produtor na internet. Ela havia postado um vídeo caseiro na rede mundial de computadores. Agora, a jovem é considerada uma das celebridades do funk e, em breve, vai lançar um CD. A MC, que só tem cinco músicas gravadas, faz até 30 shows por mês e sustenta a família com o seu trabalho. Quarto lugar! O novo romance de Malga de Paula, viúva do humorista Chico Anísio, deu o que falar na semana passada. E o assunto volta à tona com o ensaio fotográfico que ela e o Amado protagonizaram para a revista Caras. Aliás, diversos jornalistas que cobrem o mundo das celebridades, testemunham a insistência da moça em mostrar sua nova união na mídia. Eles estão na capa da publicação e deram mais detalhes do namoro que começou há um mês. Malga conheceu o empresário Felipe Batista na internet e está montando uma nova casa com ele. Ela reafirmou que se sente casada e que não está livre do sentimento de culpa. Isso porque, na semana passada, um dos filhos do Chico Anísio chegou a trocar farpas com ela logo após seu romance se tornar público. Abre aspas. Não preciso dar satisfação na minha vida. Fecha aspas. Terceiro lugar. Não vou negar sem você, tudo é saudade. É, parece que a saudade venceu. Segundo a colunista Fabiola Raiper, Zezé de Camargo e Zilu estariam namorando. A ex do cantor sertanejo passa uma temporada aqui no Brasil e está hospedada na casa dele em São Paulo. E, de acordo com amigos bem próximos, o clima é de puro romance. Os programas em família são prioridade na agenda de ambos. Zezé teria até levado a filha Camila à Europa para acompanhá-lo durante shows na região. Mas parece que ainda é cedo para dizer se realmente eles vão reatar. Pouco alucinado, meio inconsequente, um prazo bom. Obrigado. Segundo lugar. Vem, se joga, se joga, joga no meu colo. Vem, onde você tá? Eu quero sentir a sua boca agora. Quero ter você sem o que fazer. Então vem e não demora. Segundo o jornal O Dia, o cantor Naldo estaria passando por uma saia justa. O casamento com o Moranguinho está marcado para o dia 23 de setembro. Porém, de acordo com a informação publicada, Naldo ainda é casado no papel com sua ex, Branca Silva. A moça afirma que o casamento dos dois aconteceu em 2004, no cartório da Ilha do Governador. E que eles já viviam juntos desde 1994. Na época, Naldo trabalhava como segurança de um supermercado. Nem precisa dizer que ambos estão casados em regime de comunhão total de bens, né? Ainda, segundo uma reportagem da Veja, o cantor não sairia de casa por menos de 150 mil reais para se apresentar. A ex-mulher afirma que quer seus direitos e reclama por uma casa, já que ela é mãe de Pablo, de 16 anos, filho do casal. Abre aspas Não tenho problema em assinar a separação. Esse casamento não tem volta e não quero atrapalhar a felicidade dele. Mas eu e meu filho vivemos de aluguel até hoje. Quero os meus direitos. Deveríamos ter, no mínimo, uma casa própria. Fecha aspas Primeiro lugar O cantor Netinho foi transferido da UTI do Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo, para a unidade de terapia semi-intensiva hoje. O músico está internado desde o dia 18 de abril por conta de um tumor benigno no fígado. Segundo a assessoria de imprensa dele, os médicos estão muito otimistas com a melhora do quadro clínico. Netinho, que vinha se alimentando com sonda, aos poucos consome gelatina. Em meio à recuperação, o cantor disse à sua assessoria que tomou um susto com tudo o que aconteceu. Em uma das conversas, ele se mostrou surpreso por estar na capital paulista, já que ele imaginava ainda estar em Salvador. Na dose do amor, vento que leva, dessa vez deixou, grande amor não pode acabar.